Tá eu e o Zezinho aqui. Ô, Chantilly, joga um tratamento, Dilma! Pelo amor de Deus, cara! Você parece que não escuta a gente, cara! Calma, caralho! Calma, caralho! Aí, ó. Joga o tratamento da gurizada aí, os guris do sul. Caramba, você tá entendendo com essa molecada? Agora eu... Eu não. Você acha que eu ando com esses carrapatos aí? Você vai pagar o conserto do meu helicóptero aí, então. Aí, doutor, o helicóptero quebrou esse aqui agora, o tratamento, doutor. Esse carrapatinho não tem nem tamanho. Isso, o outro é um gabiru e um forno. Vai, lobinho. Vai, lobinho. Você tá falando com quem? Com quem que você acha que tá falando? Lobinho. Vai, lobinho. Vai, lobinho. Só tem a cabeça esse pirulito aqui, fica de palhaçada. É cada uma mesmo, né? Ô, Paulo. Você conhece aquele cara ali? Paulo. Ó. Vem aqui, cumpinho. Com facada. Facada? É outro ruim de tiro também e o Zahack ainda. Calma aí. Segura aí, segura aí. Ele quer falar contigo. Ele quer falar contigo, Pony, uma criancinha. Mano, tipo assim, eu acho que você é bem pau no cu, tá ligado? É? Sim. Obrigado, cara. Tamo junto. Isso pra mim é um elogio. Eu tento cada dia mais ser mais pau no cu. Sério? Tchau. 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 Tchau.